Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um top para ajudar vocês Hoje eu vim falar de super tratamentos para você que está com o cabelo quebradiço, muito danificado Eu selecionei aqui 5 produtinhos para ajudar você Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Deixa aquele likezinho aqui para me ajudar, se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui Seja bem-vindo, se inscreve, deixa o seu likezinho, compartilha esse vídeo aí com a família, com os amigos Agora vem comigo E o primeiro produto que vai ajudar você que está com o cabelo fragilizado, muito danificado, quebradiço É a carga de aminoácidos da Lola Cosméticos Ela é maravilhosa, eu até postei em um vídeo aqui para vocês, na verdade em dois vídeos De um tratamento que eu fiz no meu cabelo, antes da minha progressiva E depois eu usei esse produto aqui, porque o meu cabelo fica maravilhoso, fica bem forte Meu cabelo ama aminoácidos, sabe? Deixa o meu cabelo muito forte mesmo, bem encorpado É uma carga que não contém nenhum proibido, serve para todos os tipos de cabelo Não contém óleo mineral, petrolatos, parafina líquida Serve para cabelos coloridos e descoloridos Você pode usar antes da coloração, após a coloração Antes da química, depois da química É maravilhoso É um líquido assim, olha É um líquido mesmo Tá vendo? E é muito cheiroso E quando você aplica no cabelo, o cabelo derrete, sabe? Não deixa o cabelo grosso, duro, assim, com aquele aspecto duro Não deixa, é muito bom mesmo Vale a pena Esse produto aqui, eu não me lembro o quanto que eu paguei Eu comprei já tem um tempo Eu acho que eu paguei 30 e poucos reais Nessa carga aqui Contém 250 ml E é um produto que rende muito Esse daqui eu já tenho bastante tempo Então rende bastante Porque você não usa sempre, né? Porque é uma reconstrução Então você não vai usar sempre Mas é muito bom Vale a pena, sim, usar esse produto E o segundo produto muito bom Que vale a pena, sim É o uso obrigatório da Truss Esse produto aqui, gente É incrível Não é um produto barato Custa aí, eu acho que é 100 e pouco Não é barato, né, gente? Mas vale a pena, sim E rende horrores Ele deixa o cabelo incrível Ele tem aminoácidos, óleo de coco Aqui diz que é reconstrutor Eu uso pelo menos uma vez na semana Porque ele não é aquele produto que pesa Os fios Sobrecarrega os fios Então eu gosto pra finalizar o meu cabelo Olha, tá vendo? Ele é bem liquidozinho Eu nem gosto de ficar espirrando Que é pra economizar Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo? Ele é bem líquido Olha, ele é muito cheiroso Ele tem cheiro de limpeza, sabe? Ele deixa o cabelo bem cheiroso mesmo Eu amo quando eu uso esse produto aqui O meu cabelo fica bem bonito Mesmo bem brilhoso Aqui diz que ele promove reconstrução Nutrição, flexibilidade Elasticidade É antifreeze Promove brilho E tem proteção térmica Então é um produto, assim, completo Na minha opinião Muito bom Que vale a pena Se você tá podendo pagar Vale a pena, sim Comprar um produto desse aqui Porque você não vai usar muito, né? Então você vai acabar economizando Então dá pra pagar caro Num produto de 260ml E que vai render aí, gente Bastante E o terceiro produto É a máscara Absolute One Da ProHall Que serve como finalizador também É um produto que tem aí, né? Doze benefícios maravilhosos Aqui diz que repara hidratos fios Promove brilho Reduz o frizz Tem proteção térmica Tem filtro solar Protege a cor Previne pontas duplas Protege do calor do secador E da chapinha Facilita na escovação Prolonga o efeito liso dos cabelos Dá um efeito de desembarassante Mantém o penteado por mais tempo Controla o volume natural dos fios Do cabelo Então é um produto, assim, maravilhoso Na minha opinião Eu acho que eu paguei 30 e pouco 40 e pouco 50 e pouco reais Não é tão baratinho Mas é um produto que vale a pena É bem cheiroso Vem assim, olha Em um spray Facilita a aplicação É um cremezinho, tá vendo? Muito cheiroso também Deixa o cabelo muito cheiroso É um produto maravilhoso, sim Que vale muito a pena E o quarto produto é incrível Ajuda até se o seu cabelo Estiver emborrachado Ela vai ajudar muito Eu já usei esse produto No cabelo de uma amiga Que estava emborrachado E melhorou horrores o cabelo Ficou muito bom Bem forte Que é a queratina líquida vegetal Tarja preta Da Lola Cosméticos Esse produto aqui, gente É incrível Vale a pena Também não é um produto baratinho Custa aí 30 e poucos 40 e poucos reais Contém, deixa eu ver aqui 250 ml Mas rende horrores Esse daqui eu acho que Eu já tenho um ano Eu tenho bastante tempo Olha, é um líquido mesmo Olha, tá vendo? É um líquido transparente Tem um cheirinho gostoso Um cheirinho suave Que nem fica no cabelo Então é muito bom Para tratar cabelos Bem danificados Emborrachado Quebradiços Não é testado em animais É livre de corantes Petrolatos Parabéns É totalmente liberado Para as técnicas Lo e No Pull Então vale a pena Investir em um produto Desse aqui Se o seu cabelo Está totalmente detonado E o quinto E o último produto Eu selecionei aqui Uma máscara Que eu considero Bem potente Que deixa o meu cabelo Muito forte Que é o mel Capilar Da T-Hell Esse produto Aqui É incrível Eu deixo meu cabelo Muito encorpado Mesmo Bem forte Também Não é baratinho Eu acho que custa Quarenta e pouco Cinquenta e pouco Reais Não é uma máscara Barata É um produto Bem reconstrutor Mesmo Contém Geleia real Contém uma série De aminoácidos Que vão Encorpar o fio Vai deixar o seu fio Bem encorpado Parece mesmo Um mel Olha Está vendo Parece muito Com mel Tem resenha Desse produto Aqui no canal Tem um cheiro Muito de mel Tem que tomar cuidado Para não confundir Com mel E comer Esse produto Aqui Porque o cheiro É totalmente De mel Se você não gosta De mel Você não vai gostar Desse produto Aqui Porque o cheiro Realmente É de mel Mas deixa o cabelo Muito encorpado Eu amo Usar esse Produto aqui Quando o meu cabelo Está bem frágil Porque eu estou sentindo Que ele está Bem detonado Eu gosto De usar Porque o meu cabelo Fica bem forte E é um produto Totalmente liberado Para as técnicas Lone e No Pull Então vale a pena Sim E rende bastante Porque a gente Não usa sempre Então eu espero Muito ajudar vocês Com esse vídeo Ter ajudado vocês Com mais um vídeo Deixa aquele likezinho Aqui se você gostou E se inscreve Aqui no canal Tá bom? Um beijo Para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau